É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar, com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer, na educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade, e a nossa alegria, é o som que irradia, felicidade. 2019, o ano da vitória, com a educadora a gente vai, junto escrever a nova história. 2019, mais amor no coração, na educadora a gente faz, a cada dia nova emoção. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar, com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer, na educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade, e a nossa alegria, é o som que irradia, felicidade. 2019, o ano da vitória, com a educadora a gente vai, junto escrever a nova história. 2019, mais amor no coração, na educadora a gente faz, a cada dia nova emoção. 2019, mais amor no coração, na educadora a gente faz, a cada dia nova emoção. A cada dia nova emoção. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Na internet, educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião, em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. E aí E aí uma hora, sete minutos. Hoje, uma terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio-Dia que começa anunciando um almoço completo, mais refrigerante, da churrascaria Ponto Nobre para quem curtir, comentar e compartilhar a transmissão do Educadora Meio-Dia no Facebook. Estamos ao vivo no rádio, no AM1020, no portal educadora.am pelo aplicativo para dispositivos móveis que você baixa para o seu celular, para o seu tablet e não paga nada. É o do ícone vermelho na lojinha do seu celular e também no YouTube, no canal de vídeos da Educadora. Inscreva-se no canal. Mas a transmissão ao vivo que premia é a transmissão pelo Facebook da Educadora. Portanto, vá curtindo, vá comentando, vá compartilhando para concorrer a um almoço completo com refrigerante da Ponto Nobre Churrascaria da Rua Independência. Uma hora, oito minutos. Nani Camargo, boa tarde. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Está com carinha de bebê, Caio Bortolã? Pois é, eu estou me achando envelhecido, viu? Estou olhando para a minha cara ali. Não, não é isso, Caio. Caio, você só estranhou de tirar a barba, já estava há muito tempo. Estou me achando bastante envelhecido, um velho, bem velho, muito velho, velho demais. Sem dramas, vai, Caio. É, eu resolvi, deu no saco a barba e eu resolvi tirar a barba, mudar um pouco o visual. Felizmente, barba, cabelo, unha crescem de novo, né? É, rapidinho já está aparecendo novamente. Bom, Nani, sessão da Câmara Municipal de Limeira de ontem, que pode ter sido a penúltima desse ano de 2018, trazendo velhas novidades. É, Caio, na verdade, regimentalmente é a penúltima, né? Porque a última sessão do ano, então, na próxima segunda-feira, mas a gente sabe que tem muitos projetos em trâmites, projetos polêmicos, incluindo aí propostas do Executivo, que têm que ser votadas até o final deste ano. Então, acredito que não deva dar tempo de se fazer tudo isso em uma única sessão, mesmo porque, Caio, tem a questão da presidência da Câmara, né? É, geralmente a eleição para a presidência, ela é rápida. Rápida, sim. Se os nomes já estiverem formados, as chapas já, enfim... São duas chapas só. Por hora, sim, né? Nilton Santos e... De um lado, né? Lemão, Jeová, Rafa. Isso, a chapa do Lemão representa, então, a chapa governista. Então, ainda tem que votar a eleição da mesa, ou seja, tem os projetos do Executivo, planta genérica do IPTU, que foi retirado pelo prefeito Mário Botion, e voltou para a Câmara. Ele retirou e voltou em uma outra versão o projeto. Ou seja, só tem mais uma sessão para votar? Tem 700 páginas o projeto. Então, e a eleição da mesa. Acredito que sessão extraordinária deva ser marcada também. Vou trazer o Bruno para a discussão. O Bruno que já foi vereador, já esteve na Câmara Municipal. Me parece que a discussão de quem será o novo presidente será uma discussão mais rápida do que a da planta genérica. Ou não, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde de Caio, boa tarde de todos. Eu acho que não. Eu acho que a planta genérica eles não quiseram discutir, né? E essa coisa da eleição da mesa faz tempo que nos bastidores o pessoal, pelo menos os vereadores ali, estão discutindo, articulando, mobilizando ali as suas bases, conversando entre e se, para montar a chapa e conquistar os votos. Agora, a planta genérica que a prefeitura deveria ter um pouco mais, pouco mais não, ter transparência, ter clareza, discutir com a população, mostrar que vai ter aumento sim. Não são só os 4% do IPCA. Os 4% do IPCA vai aumentar para todo mundo. Fora o aumento da inflação, tem aumento em pelo menos 23 condomínios, mais de 5 mil imóveis. Os que são só terrenos terão um aumento muito maior. Os que têm algum tipo de edificação, menor, mas vai ter aumento sim, muito pouco discutido com a população. Uma hora e 11 minutos. Eu tenho a impressão que, embora seja de uma complexidade grande, vai passar. Vai passar de passagem. Tudo indica. O prefeito vai tratorar a Câmara Municipal, como tem sido o ideal ao longo de 2017 e 2018. Quando a gente fala de mesa da Câmara, parece que é uma coisa que está longe da população, mas não, é o que está mais próximo. O vereador está infinitamente mais próximo da população do que o Bolsonaro. Todo mundo só fala de Bolsonaro, é importante? Claro que é. Mas o vereador também é importante. O prefeito, você consegue. Você encontra, aliás, não sei se encontra, mas a gente pressupõe que você encontra na rua, encontra na prefeitura, encontra nas repartições públicas. O presidente Bolsonaro vai ser difícil, mas a gente dá uma atenção para o governo federal muito maior. E quando a gente deveria começar dando atenção para essas questões aqui, qual é o que está por trás de uma eleição da presidência da Câmara? O nosso sistema, a nossa forma de governo pressupõe que tenha equilíbrio entre os poderes. O legislativo tem que fiscalizar a prefeitura. E quando você tem um presidente, uma mesa que tem um alinhamento com o prefeito, é muito difícil que não haja, em alguns momentos, uma subserviência. O Bruno, me permita o novo presidente da Câmara é o líder do prefeito. Não tem nada menos saudável que isso em termos políticos. O líder do prefeito será o presidente da Câmara e eu não sei se ele vai acumular a função de líder à função de presidente da Câmara. Mas é isso que vai acontecer, porque essa Câmara, em dois anos, a Câmara Municipal de Limeira, não abriu a boca para discutir questões com o prefeito. E essa vinculação pode se tornar uma subserviência, quando os poderes deveriam ser completamente independentes, harmônicos, claro que harmônicos, conversando, mas com equilíbrio. O tal do sistema de pesos e contrapesos. O legislativo tem que ser o contrapeso do prefeito. Não pode ser subserviente ao prefeito, senão o prefeito, além de mandar no executivo, além de mandar nos secretários, ele vai mandar na Câmara. E o que significa para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte que está nos acompanhando pelo rádio, está lá pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver com isso. O ritmo da cidade, o ritmo das fiscalizações, o ritmo do que vai para ser votado ou não. Inclusive a fiscalização, que é o dever número um do vereador. Pode ser prejudicado, dependendo do presidente da Câmara, dependendo da formação da mesa, eles vão de tal ritmo. Se vai andar, se não vai andar, se o projeto vai andar em determinada comissão ou não. Então, dizer que não tem problema, tem problema sim. O ideal é que tenha a maior independência possível da Câmara Municipal com o prefeito, para a gente ter um sistema mais equilibrado e mais justo para a população. O Caio, mas eu acredito que se o Lemão levar a presidência, o Lemão da Jeová Rafa... Ele não acumula as duas funções. Então, se bem que não tem nada que proíba essa situação, mas vejo... Não, até porque ele nem precisa... Um grande conflito. Ele nem precisa acumular essa função, ele será um representante do prefeito. Ele já vai ser independente disso, mas sendo líder, isso fica muito mais aparente, né, Caio? Eu acho muito complicado um líder do prefeito ser presidente da casa. Se ele for o escolhido, né, entre os demais, então que ele abdique pelo menos desta função. Que ele vai ser governista, tudo bem, o Zé Roberto, o atual presidente, já é. Isso é normal, né? Eu acho que não, não acumula, porque, por exemplo, a liderança... E o Zé Roberto deixa a presidência e volta para a base do prefeito. Para a base do prefeito. Só muda as cadeiras ali, né? Ele pode se tornar o líder. O Zé Roberto está experimentando... É verdade, o Zé Roberto pode ser o líder do prefeito. Ele está experimentando não ser oposição pela primeira vez na carreira política dele. E isso fará um estrago na vida política do Zé Roberto, não ser oposição. Ele apareceu como oposição na imprensa... Se destacou, né? E depois como político. Então, ser situação, aderir a um governo que vai mal, que verdadeiramente vai mal, fará um estrago na vida política do Zé Roberto. Em termos práticos, né, a liderança do prefeito hoje, ela tem um... Acho que a função mais importante que ela tem na Câmara é um lugar no Colégio de Líderes, que é o que define o que vai para a pauta da reunião da Câmara. Então, o presidente já é um membro nato do Colégio de Líderes. Então, ficaria acumulado. Com certeza, ele vai dividir essa atribuição. A partir do ano que vem, o prefeito terá um novo líder. Isso é... O governo terá um novo líder. Uma hora e dezesseis minutos, nós discutimos essa questão da posição de cada vereador, do posicionamento da Câmara... Pode, hein, Caio. Felipe Voito nos ajudando, passou aqui o regimento interno... Que é um assessor parlamentar também, né? Isso, assessor da vereadora Erika Tanque. Os líderes não poderão integrar a mesa diretora da casa. Então... Mas essa é uma... Essa é uma operação muito simples. Obrigada, Felipe. O Zé Roberto pode substituir o Lemão de Alvarrafá, e eu acho até que é isso que vai acontecer, em caso de vitória do Lemão de Alvarrafá, que é o que se desenha. Sim. Então eles trocam de posição. O Lemão sai da liderança e vai para a presidência. O Zé sai da presidência e vem para a liderança. Ruim para o município, que os vereadores se comportem assim. Ruim para o povo, mas para o prefeito... Para o prefeito é uma maravilha. É uma maravilha. Mas dizem nos bastidores que o atual presidente da Câmara, José Roberto Bernardes, estaria pleiteando a corrigedoria. Corrigedoria, que é um cargo que tem... É um cargo simbólico, mas que tem ali mais um ou dois cargos que são indicados pelo corrigedor. Esse é o arranjo político que normalmente fazem. E aí eu acho que a corrigedoria é uma extensão da mesa. Então precisava ver... Até vou pedir ajuda para o Felipe se há esse conflito de interesse também entre o corrigedor e o líder do prefeito. Uma hora e dezoito minutos. Eu já falei com a Tayla Ramos agora há pouco no coloquio. Tayla, você apesar de ser a mais jovem da bancada, acompanha a política já há alguns anos. E é a primeira vez, pelo menos que eu me lembre... Talvez a sua memória seja melhor que a minha, por ser mais jovem do que eu. Mas é a primeira vez. Nós questionamos muito. Nós criticamos um sem número de vezes a Câmara Municipal, os vereadores, e falamos da qualidade ruim de câmaras municipais anteriores. Agora, Câmara sem oposição, acho que é uma questão quase que inédita no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Realmente o governo do Paulo Radice tinha uma oposição na Câmara muito mais expressiva do que a gente vê hoje. A oposição ao prefeito Mário Bocchon, agora também com o Wagner Barbosa, que estaria mudando de posicionamento. O Wagner Barbosa mudou de lado... Fica mais enfraquecido a oposição, né? Que maravilha, hein? Que mudada de lado do Wagner Barbosa. Aderiu ao governo do Bocchon. Pois é, Caio. Ele que na última eleição foi candidato a presidente da Câmara como representante da oposição ao Mário Bocchon. Nada como o tempo, né? Pois é, Caio. É o jogo político, né? E você citou, por exemplo, do Zé Roberto, que foi oposição ferrenha ao Paulo Radice hoje a situação e que com certeza, com situação, não tem um mandato com tanto brilho como tinha quando fazia oposição ao prefeito Paulo Radice, como já aconteceu lá atrás também com o Ronei Martins, né? Também foi oposição ao Silvio Félix, depois situação no governo do Paulo. Então, faz parte do jogo político. Agora, uma oposição tão tímida como a gente vê hoje na Câmara Municipal, acho que de fato é inédito aqui em Limeira. Bom, não há oposição, muito menos contundente, e os vereadores, Bruno e Nani Camargo, aprovam um projeto de 600 páginas sem ter lido o projeto de 600 páginas, que depois a Prefeitura descobre que está cheio de erros. É, Caio, sabe o que eu percebo essa questão de oposição-situação? A atual Câmara hoje, ela tem ali, vamos colocar uma gritaria ali, ah, então tem uma constância que, enfim, dá uma mudada no quadro. Que é efetivamente a única de oposição. O Cleiton Silva tem aparecido. Até o Cleiton Silva está pendendo para o governo agora, né? É, Caio. O Cleiton, pelo menos até a última sessão, ele estava, assim, bem crítico. Eu me reporto também a essa questão até do trabalho que fica pós-plenário. A questão das assessorias, veja a questão do José Roberto Bernardo, quem o ajudava no gabinete? Era o Valmir Caetano, que é um ser político que sabe ver contrato, sabe fuçar. Veja na época quando o Ronei também era oposição, tinha uma assessoria muito articulada. Não estou criticando as assessorias atuais, mas isso também falta, porque o vereador ali, ele precisa. Caio, sabe o que eu lembrei? Mauro Zeuri. O Mauro Zeuri, ele tinha o poder de parar a sessão. Ah, Mauro Zeuri. Você lembra, quando ele era vereador? Não, enquanto vereador. Enquanto vereador ou enquanto secretário? Não, enquanto vereador. Enquanto vereador faz um bocado de tempo. O Mauro, chegava um projeto de 600 páginas, o Mauro Zeuri sozinho não deixava a sessão seguir, Caio, porque tinha conhecimento do regimento e fazia emenda e pedia pra... Você está entendendo? Então, assim, eu acho que falta toda uma articulação do próprio vereador ali e da as suas assessorias. O Mauro Zeuri era um exemplo. O Mauro Zeuri conseguia ficar discursando ali, ele parava sozinho a sessão, a gente até brincava que ele era chato, porque o projeto tinha 600 páginas e ele conseguia achar brechas... Paulo Sérgio Oliveira fez esse vereador, que foi cassado, inclusive. Por quê? Porque tem conhecimento de regimento, conhecia a lei, já tinha sido vereador, então tem todo um histórico. Essa Câmara, além de ser muito nova, tem vereadores muito novos ali e não tem essa força realmente que a oposição das antigas tinha. Não, e quando não tem oposição, parte-se do pressuposto que está tudo bem, que está tudo certo, não é isso? Que em Limeira não tem problema nenhum, que não falta nada pra ninguém, que nós estamos vivendo em Limeira, mas poderia ser... deixa eu pensar numa cidade da Suíça... Zúrich. Zúrich. Puxa vida! Porque a impressão que alguns setores da imprensa passam, a impressão que os vereadores passam com essa letargia, com esse desinteresse em fiscalizar o poder público, em fiscalizar o poder público executivo, o poder executivo, em cobrar do poder executivo, nos passa a impressão de que está tudo lindo em Limeira, que não tem problema nenhum, que as pessoas vivem maravilhosamente bem, que a saúde pública está uma maravilha, que o transporte público está uma maravilha, que não tem buraco no chão, não tem buraco no asfalto, não tem terreno com mato alto, não tem o risco da dengue, não falta nada pro povo pobre, porque é essa a impressão que a Câmara Municipal passa, que está tudo bem, então qualquer coisa que o prefeito quiser, nós vamos lá e dizemos amém. Pois é, o equilíbrio tem que haver, né, pro sistema democrático ser, vou dizer perfeito, porque perfeito não é impossível, mas ser um pouco melhor, né, pra população realmente ter ganhos com o sistema político, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter oposição, não aquela oposição, às vezes até irresponsável, que só atrapalha por atrapalhar. Mas o vereador, por exemplo, esse projeto que tinha falhas, você não pode aprovar um projeto, na semana seguinte ele vem com uma série de coisas pra serem corrigidas. É porque ninguém leu, né, Bruno? A impressão que dá é essa, que não leram, que não questionaram, que não foram incisivos ali com o Executivo, porque aceitar um projeto desse tamanho, com urgência especial, é complicado. É urgência especial, pro nosso ouvinte entender, é um projeto que a Câmara recebe e ele tem que ser votado no mesmo dia, na mesma sessão. Normalmente um projeto chega, ele fica lá na Câmara alguns dias, no mínimo de uma semana pra outra, pro vereador ter tempo de ler, de estudar, de passar nas comissões, mas aí quando o prefeito tem esse dispositivo de pedir urgência especial, como o prefeito tem a maioria, tudo passa. Ah, se é um convênio, se é algum crédito suplementar que normalmente existe pra alguma entidade assistencial, pra algum projeto do CeproSom, pra alguma coisa da Prefeitura que a gente sabe que tem, esses casos acontecem, tudo bem, é uma coisa pontual. Agora, um projeto desse tamanho, de 600 páginas com as justificativas e com as leis, não pode ser enviado pra Câmara Municipal com urgência especial e muito menos votado. Não dá pra admitir esse tipo de coisa. Uma hora, 25 minutos, eu fico muito preocupado, porque nós estamos falando do trato da coisa pública. E vereador é fiscal do prefeito, não é passador de recibo do prefeito, pelo menos não deveria ser. Vereador é fiscal da coisa pública. Vereador tem que trabalhar trabalhar pelo povo e só pelo povo. O interesse do vereador tem que ser a comunidade. A comunidade antes e acima de qualquer coisa. Aí o projeto de 600 páginas passa porque ninguém leu. E a Prefeitura é que tem que identificar erros no próprio projeto, porque ninguém leu. E passou. E aí a Prefeitura diz, olha, tem erros aqui e ninguém levanta pra discutir. A planta genérica é a mesma coisa. A Prefeitura manda a planta genérica que ia passar, que vai passar, e agora manda uma nova versão da planta genérica. Na verdade é um desmembramento. Conversei ontem com o Daniel de Campos, que é o secretário de Assuntos Jurídicos, e ele explicou que tinha um projeto só na casa, enorme. Aí a Prefeitura retirou esse projeto, mandou outro, contemplando apenas os condomínios novos e a chamada BIC, né Bruno, me ajuda? É Boletim Informativo Cadastral, né? É que também a Prefeitura está mudando. Então esse será um projeto. E o outro projeto que vai ser enviado nos próximos dias envolve apenas os condomínios que já existem. Mas a ideia é a mesma, é ampliar o IPTU a pelo menos 23 condomínios fechados. E mais uma vez, a audiência pública que fizeram uma parte, não fizeram a outra, um dispositivo da lei orgânica que dizia que qualquer alteração na planta genérica do município deveria ser precedida de uma audiência pública 30 dias antes do projeto ir pra Câmara com ampla divulgação, esqueceram do ampla e da divulgação, né? Divulgaram um dia antes por diário oficial uma reunião no dia seguinte às 8 da manhã que não tinha ninguém. Aliás, tinha, tinha 30 servidores comissionados, acho que todos, quase todos ou a maior parte dos secretários municipais e três moradores, dois da área rural e um de um condomínio que não faz parte dessas alterações. Então se o projeto foi modificado, no meu entendimento, agora ele tá mais inválido ainda pra ir pra votação. E agora que os vereadores, quem ainda não se conscientizou, tem mais um motivo pra não votar esse absurdo de aumento de imposto, seja ele 0,1% ou seja 10, 15, 20% que pode vir por aí, pra quem quer que seja. Não é momento de aumentar imposto pra ninguém. Esse governo corta no social, corta em benefício pro povo pobre, transporte coletivo, gratuidade no transporte coletivo, remédio e aumenta imposto. Ah, mas o imposto aumentado que eles chamam de justiça tributária vai afetar só os ricos, ainda que sejam 5 mil, 5 mil famílias que podem ser noves fora, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas afetadas direta e indiretamente. Mas vai aumentar também o custo pra você, trabalhador, com a taxa da luz. Com a taxa da luz. A prefeitura encomendou uma pesquisa, esse foi um trabalho de apuração da Renata Reis. A Renata Reis perguntou ao secretário da comunicação que a princípio negou, disse não, não tem pesquisa nenhuma. Quer dizer, ele contrata a pesquisa, ele próprio contrata, ele sabe qual é o instituto, ele paga a pesquisa e diz pro jornalismo que não, não sei de nada. Pra depois dizer não, realmente há pesquisa, mas eu não sei quem fez. Mas quem fez foi você que contratou? Como é que você não sabe quem fez? Pra que que vai servir essa pesquisa? Pra que o prefeito balize a sua decisão de aumentar impostos pra população. Não é só o IPTU, é a taxa da luz que vem por aí. A vida do limerense vai ficar mais cara e a contrapartida? Nenhuma. Além do risco que o município corre com essa história aí do financiamento do Fomplata que divulgaram como se fosse favas contadas e que não foi resolvido ainda e que vai custar ao município cerca de 200 milhões de reais num financiamento que não vai ser esse prefeito que vai pagar. Serão os outros que vão pagar. Pois é. Primeiro caso, são coisas que realmente é muito difícil de entender. Como é que uma administração faz uma pesquisa com a população pra saber se a população aceita a criação de mais um imposto? Acho que é pegar o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte e jogar pelo ralo, né? Porque acho que não precisa pensar muito de que ninguém quer pagar mais imposto. O brasileiro já trabalha 153 dias do ano, metade do ano, pra pagar imposto. 34% de carga tributária. Fora as cascatas no consumo e na renda. Então, fazer pesquisa pra saber, olha, você quer uma taxa? Pelo amor de Deus, é pegar, não sei... Aliás, vamos levantar com a Secretaria da Comunicação quanto que foi pago, se teve licitação, quanto que... E o resultado dessa pesquisa, né? Que foi perguntado se a população quer mais imposto ou não. É um absurdo, né? Não precisa de imposto pra um absurdo desse. É claro que a população não quer, ninguém quer pagar mais do que já paga. Agora, com relação ao empréstimo, né? A prefeitura tem feito consultas em alguns organismos, em alguns órgãos do governo federal, dentre eles um banco, um banco de fomento, né? Um banco que empresta dinheiro pra países, que é uma parceria entre o Brasil e outros países. A sede desse banco é na Bolívia e ele empresta dinheiro pra cidades que querem fazer algum tipo de obra, normalmente de infraestrutura de saneamento, infraestrutura de saneamento básico e outras obras. Limeira fez lá algumas... preencheu alguns formulários, como a gente vai num banco, por exemplo, levantar algum dinheiro, tem que preencher, tem que levar a documentação, levar comprovante de renda, levar o que você vai fazer com o dinheiro, as garantias, esse tipo de coisa. A prefeitura fez isso. Não quer dizer que o gerente do banco e nem que o banco emprestou, nem que tenha esse dinheiro lá nesse banco do Fomplata. A prefeitura apenas se credenciou ali pra poder pedir esse dinheiro. Agora, uma prefeitura, né? O prefeito passou aí dois anos basicamente reclamando que gestões passadas, não só a passada como outras, até julgando de paixão. Ele foi lembrar lá atrás que deixou dívida pra esse atual prefeito. E aí ele vai pegar dinheiro prestado pra deixar pros outros. Então, acho que um pouco... 200 milhões de reais. É, um pouco de... Impréstimo em dólar. É um pouco complicado isso. Impréstimo em dólar. Impréstimo em dólar. Impréstimo em dólar tá subindo, hein? E o problema... Quase 4 reais o dólar. Um outro problema é esse, o impréscimo indexado em dólar. Que a gente não sabe. A tendência é que o dólar não mude muito do que está no curto prazo. E pode disparar. Agora... Pode disparar. Se não tiver a reforma da Previdência, o dólar vai pra 5, 6. A maioria dos economistas prevê uma alta. Então, é muito arriscado qualquer tipo de empréstimo como esse em dólar pro município. É um tipo de... que teria que ter pelo menos um instrumento chamado EDGE, que é uma espécie de seguro pra garantir o... 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 o valor do dólar no dia da contratação, que eu acho que é meio impossível. Não deve ter nenhum tipo de instrumento como esse pra... pra administração pública, pelo risco que as operações oferecem. Então, é temerário. A população tem que ficar atenta. A Câmara Municipal tem que ficar muito atenta pra esses termos, né? 40 milhões. O Caio fez a conta, é mais ou menos essa. Dá 160... quase 200 milhões de reais. 47... quase 100... quase 47 milhões de dólares. Então, já vai pra 5... quase... vamos arredondar pra 200 milhões de reais com uma variação cambial que a gente não sabe. Ninguém sabe se vai pra cima, se vai pra baixo. Mas com tendências de alta, a gente tem visto do dólar só subir nos últimos tempos. Então, é muito arriscado, sim. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é complicado, mesmo que o município tenha capacidade, mas está pagando dívidas passadas. Então, é... vamos... vamos ver o que realmente é prioridade pro município. E deixar a dívida não é prioridade nenhuma. Ainda mais um prefeito que só reclamou de administrações passadas. O primeiro dia de governo falou, ó, eu tenho aqui não sei quanto de restos a pagar. Classificando restos a pagar como dívida. E ele sabe que restos a pagar não são dívidas. Restos a pagar são restos a pagar, assim como ele vai deixar restos a pagar pro próximo prefeito. Então, vamos ter um pouco de cautela, analisar com muito equilíbrio e os vereadores ficarem muito atentos a esse termo de cooperação aí com esse instituto, com esse banco Fomplata. Fomplata. Se é que o presidente Bolsonaro vai manter esse tipo de acordo, eu acho muito difícil pelas declarações que ele tem dado até agora. Ele quer acabar com o Mercosul, que é um mercado forte, que vende pro Brasil, que o Brasil vende produtos, que vende produtos baratos pro Brasil, o Brasil vende produtos caros pro Mercosul, a Argentina é um grande consumidor, Paraguai, Uruguai. O Bolsonaro quer acabar, você imagina um banco que tem sede na Bolívia. Então, não sei se vai ser prioridade do Paulo Guedes, do próprio Bolsonaro. Vamos com calma. Uma hora e trinta e cinco minutos, Agnaldo Eletrônica conserta sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver, tem técnicos treinados nas fábricas, trabalha com peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega grátis. Orçamento sem compromisso e quase quarenta anos de experiência. Agnaldo Eletrônica fica na Tiradentes 1075 e tem um número só de telefone fixo ou WhatsApp pra você gravar no Zap. É o 3441-4311. Quando o problema aparecer, procure a Agnaldo Eletrônica que conserta pra você e que parcela em vezes no cartão. Uma hora e trinta e cinco minutos, o Café Kill é o melhor café do Brasil. Nós vamos agora ao intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, aqui na Educadora, com o meio-dia de hoje. Até já. Participe do programa, no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O meio-dia volta já. Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é dessa onda que eu vou. Vem, vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Neste Natal, não deixe faltar nenhum presente. Você passa na loja, é Casas Bahia, tem cafeteira, caixinha de som, tem de tudo. É só escolher, mandar embrulhar, você leva na hora e... Quanto presente todo dia! Tem Cozinha Luana por apenas 349 à vista. Comprou na loja, a montagem é grátis e pagando no carnê, a primeira parcela é só pra daqui 60 dias. Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia. A Unimed Limeira atingiu mais uma conquista na jornada pela sua saúde. Segundo a pesquisa realizada pela Limite Consultoria em setembro de 2018, 45% dos entrevistados consideram a Unimed Limeira o melhor plano de saúde de Limeira e região. Além do plano que mais se preocupa com a comunidade. Uma grande conquista da Unimed e também para a saúde e o bem-estar de todos os nossos clientes e colaboradores. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida, adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800-177-227. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira. 24 horas. Doutor Trajano. 1.317 no centro. 3-4-4-1-2-8-2-7. Educadora. Verão é tudo de um. Sol, amigos, curtição, música, diversão. Todo mundo junto, conectado, em todo lugar. Mas dirigindo não dá. Celular é a sua vida, mas causa acidente. Pare. Pense. Aperte o cinto, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Seja consciente. Você tem muitos verões pela frente. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Verão é tudo de on. Fique off no trânsito. Foca na vida. Artesp, governo do estado de São Paulo. Mais de um milhão em prêmios. Produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. Com o Sabenhago, você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos. E no final, uma casa com um carro na garagem. Cebola Nacional, quilo 2,45. Ovos brancos grandes com 30 unidades. Oito e noventa e oito. Cabotinha, quilo 1,58. Parcele em até três vezes no cartão Sabenhago. Com Sabenhago, você ganha sempre. Aproveite. Educadora. Limeira, oficina de vans. Manutenção e mecânica de vans e veículos a diesel em geral. Limeira, oficina de vans. Rua Professor Joaquim de Michele, 300 Jardim Esmeralda. Equipe especializada em motor, câmbio, diferencial, freios e suspensão. Condutor escolar, agente e sua revisão. Preços especiais para frotistas. Agendamento, 974016202. Limeira, oficina de vans. Rua Professor Joaquim de Michele, 300 Jardim Esmeralda. Grã São João traz. Rede Construir e Educadora. Apresentam, Eduardo Costa. Se esteveu, vai doer menos do que está doendo agora. Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite. Eduardo Costa. Olha ela aí. Deu volta no mundo e parou na minha porta. É sertanejo raiz em Limeira. No último grande show de 2018. E se você aceitar o amor de um violete. Eduardo Costa. Pela primeira vez no GRAM. Se te amar, foi um erro. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Pista, camarote, VIP Open Bar. Quem compra antes, paga menos. Ponto X Games, Praça do Museu. DKingressos.com.br. Bambino Festas, Avenida Piracicaba 401. E na Secretaria do GRAM. Compre a sua mesa. 2113-5001. Censura, 18 anos. Patrocínio. Rede Construir. Não confunda. Em Limeira só tem uma. Doutor Trajano, 394 Centro. Val Calçados. Loja 1, Pedro Elias, 571. Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira, 718 São Francisco. Aloha, Cortinas e Persianas. Loja 1, Doutor Trajano, 461 E. Loja 2, Santa Cruz, 606. Padaria e Bagueteria Futura. A melhor baguete da cidade. Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, 899 Graminha. Ponto X Games, Carlos Gomes, 576. Escorpios Motel, rodovia Limeira Piracicaba, quilômetro 119. Entrada fácil e discreta pelo retorno. Encanto, modas e acessórios. Antônio Salviati, 157B. Luiz Pântano, 386. Capitão Joaquim Manuel Pereira, 310. Pedro Elias, 738. Limeira Oficina de Vans. Rua Professor Joaquim de Michele, 300. Jardim Esmeralda. Láuton Calçados, Calçadão 464 Centro. Amanhecer e ainda não dormi. Olhei o espelho e vi você no meu olhar. Eduardo Costa Nugrã. Sexta, 21 de dezembro. Rádio Oficial Educadora. Educadora. Atenção, se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia. 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. A Câmara de Limeira trabalha dia a dia criando leis que melhoram a sua vida. Conhecer as leis de nossa cidade é um exercício de cidadania e pode trazer muitos benefícios. Você sabia, por exemplo, que em Limeira, 5% das vagas em concursos públicos são reservados para pessoas com 60 anos ou mais? Interessante, né? Essas e muitas outras leis são criadas para o seu benefício. Saiba mais sobre as leis da nossa cidade no site limeira.sp.leg.br Informação é saber, e saber é de lei. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas, Educadora Meio Dia. Nós estamos de volta a uma hora e quarenta e quatro minutos do portal do Estadão. Ao autorizar buscas em endereços do senador Aécio Neves, da sua irmã Andréia Neves e também contra o deputado Paulinho da Força, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, apontou indícios de relação ilícita do Tucano com executivos do grupo JIF, que é JBS e Friboi, entre 2014 e 2017. A Polícia Federal foi às ruas na manhã de hoje para cumprir 24 mandados de busca e apreensão na Operação Ross, que mira propina de 110 milhões de reais, supostamente paga pela JIF. A chamada da matéria, ministro do STF, aponta indícios de relação ilícita de Aécio com Joesley e Wesley Batista Ava. Mais uma. Conhecidas e outros políticos também que foram alvos de mandados de busca e apreensão hoje pela manhã por essa operação, são políticos conhecidos, entre eles o Anastasia, que é o governador de Minas Gerais, senador também, a ex-futura ministra do governo Temer, na Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, e o Paulinho da Força, que é bem conhecido aqui no estado de São Paulo. Uma e quarenta e seis, o educador a meio-dia, um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, da Agnalda Eletrônica, que conserta o eletroeletrônico que parou de funcionar. Da Tiradentes 1075-3441-4311, da Network, comprovadamente a melhor internet de Limeira. Banda larga e telefone fixo. Ainda na internet, no portal UOL, Ministério Público de Goiás recebeu 78 denúncias de mulheres contra o médium João de Deus, Tayla Ramos. Ao menos 78 mulheres dos estados de Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, se apresentaram como possíveis vítimas do médium João de Deus até às 11 horas da manhã de hoje, segundo informou o Ministério Público de Goiás, em nota divulgada há pouco. De acordo com a instituição, a maior parte usou o e-mail denúncias arroba Ministério Público de Goiás, são as letras mpgo.mp.br, canal criado exclusivamente para receber informações sobre o caso, que lembra aquele comediante americano Bill Cosby, que também foi acusado de assédio sexual por quase 100 mulheres. Aqui, no caso brasileiro, importando esse tipo de caso, brasileiro do médium João de Deus, por hora apresentaram-se 78 mulheres. É um caso impressionante, com certeza outras denúncias podem chegar ainda, porque a gente sabe que muitos casos acontecem e nunca vem a público quando envolve uma figura conhecida, como é o caso do João de Deus, e também porque é uma situação muito constrangedora para a mulher. E acho que quando várias denúncias vêm a público, outras se encorajam também para denunciar e contarem o que aconteceu. Veio a público também ontem, que ele já respondia a outros dois inquéritos de 2016, duas denúncias isoladas, mas a partir do momento em que os casos vieram a público, outras mulheres também se encorajaram, Caio, para fazer a denúncia, que pode ser feita por e-mail, de forma anônima, evitando constrangimentos. Então acho que outros casos podem vir à tona. Mas um médium... Pois é, Caio. Uma unidade religiosa... Poxa, Caio, infelizmente, para a falta de caráter, não tem profissão, não tem classe social, não tem religião, né? Enfim... E um médium... Impressiona, mas... Médium, renomado, respeitado, que faz... Atendia celebridades, vai. Cirurgias espirituais. Exatamente, Caio. Fez já em centenas, talvez, em milhares de pessoas. Até para figuras famosas também, né? Como espírita, fiquei muito chateada com isso, porque quando a gente fala em cirurgia espiritual, isso ocorre realmente em centros espíritas, para quem acredita. Aí você vê uma notícia dessa, né, Caio? De que os abusos ocorriam de forma recorrente, enfim. O engraçado, Caio, é que a gente não viu o relato dessas celebridades, né? Que seriam abusadas, quer dizer, então talvez ele escolhia, assim, as vítimas que não tinham, talvez, tanto poder, né? De denúncia, enfim. Bom, Roger Abdelmacy, médico. É, me lembrei desse caso também. Também era uma celebridade da medicina, mas era uma celebridade. Mas quantas famílias felizes, né, com a fertilização, enfim. E foi condenado a mais de cem anos de cadeia. Pois é, realmente, para casos como esse, não tem profissão, não tem classe social, enfim. Eu acho que é uma falha de caráter mesmo, Caio. Infelizmente... Uma hora quarenta e nove minutos, Nani Camargo. Vamos falar agora do décimo terceiro e de como usar o décimo terceiro, que as empresas estão pagando já a segunda parcela, né? Pois é, Caio. Na verdade, o Natal todo mundo arruma um dinheirinho para fazer as compras, mas o brasileiro está apertado, né, Caio? Vem um novo governo aí, a expectativa é muito grande, mas a crise ainda continua. Então, a gente vai conversar com o economista Anderson Pelegrino, o professor Anderson Pelegrino. Ele é economista da Fundação Getúlio Vargas e ele vai falar de uma pesquisa que fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão da dívida do consumidor. Saiu uma pesquisa agora, olha só, 6,03%, somente em novembro, envolve a lista dos incluídos no SCPC. Então, já quero dar boa tarde ao professor Anderson Pelegrino. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. A primeira pergunta, né? Esses números da pesquisa, de que forma eles afetam na economia do país? Oi, vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, ouvintes da Educadora também, né? Boa tarde. Olha, infelizmente, são dados realmente ruins, né? Por quê? Porque o indicador que nós temos, que você mencionou, ele mostra que houve um aumento no volume de consumidores com contas em atraso, em novembro, quando comparado a novembro do ano passado. O que isso significa? O volume de gente no Brasil que está endividada e não está conseguindo pagar, a linguagem que a gente usa é negativada, né? Estão negativados no mercado. Ainda é um número muito, muito grande. Para vocês terem ideia, esse número hoje está em aproximadamente 63 milhões de brasileiros, né? Seria com mais ou menos termos uma Argentina e um Chile, um pouquinho mais até, inteirinhos somados com dívidas em aberto e não conseguindo pagar. Quer dizer, a população desses países inteira somadas, devendo dinheiro e não conseguindo pagar, com boletos atrasados, contas em aberto. Então, essa é a situação atual do Brasil. Esse número, ele vem se arrastando já desde o ápice da crise, né? 2014, 2015. O pior da crise, de fato, já foi. Nós saímos da recessão, a economia parou de derreter. Porém, não há ainda crescimento econômico para valer. Quer dizer, a gente está numa recuperação lenta, frágil. O desemprego ainda está muito elevado. E, como consequência, ainda temos 63 milhões de brasileiros com dívidas em aberto, em atraso e, obviamente, negativados, né? O que é muito ruim, não apenas para o cidadão, mas para a economia como um todo, né? Agora, professor, diante deste quadro, aí, o trabalhador recebe seu 13º e é fim de ano, tem o Réveillon, as pessoas querem viajar, mas tem dívida para pagar. Qual é a orientação, então, para a utilização do 13º salário? Olha, perfeito. A orientação é, tente ao máximo usar esse recurso que entrou de modo extra aí na tua contabilidade, no teu orçamento mensal. Tente usá-lo para quitar ao máximo as suas dívidas. Em especial, aquelas que estão em aberto, estão em atraso e, principalmente, aquelas que correm a juros mais altos e, evidentemente, estão atrasadas, tá? Eu sei que é duro, é uma época de festas, as pessoas têm aí a intenção de presentear familiares ou de fazer uma viagem, de aproveitar a vida, o que é muito justo, né? Mas temos que lembrar, estamos vindo de uma situação muito ruim, nós perdemos aí mais de 7% do PIB entre 2014 a 2017 e a recuperação, ainda que já esteja em curso, repito, ela é lenta e ainda frágil. Ainda tem muita gente desempregada, muita empresa operando abaixo da sua capacidade e, evidentemente, milhões de endividados. Então, a dica forte é, tente alocar ao máximo esse recurso, se não para quitar as dívidas como um todo, que, eventualmente, não é possível, mas, pelo menos, para tirar o atraso daquelas de maior volume, que correm a juros mais altos e que estão atrasadas, tá? Eu acho que a dica principal é, não finja que o problema não é com você, sabe aquela história? Não deixa de olhar para eles, sabe, eu estou devendo, eu estou com contas em atraso, os juros estão correndo, vá atrás. O décimo terceiro é uma boa alternativa alocá-lo para isso, ainda que isso signifique eventuais sacrifícios aí durante as festas, um não período de férias, uma festa mais modesta, mas são circunstâncias que fazem parte da vida e que podem te trazer um 2019 mais tranquilo. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar de futuro que nem é tão futurista assim, é curto prazo, né? A gente já está dizendo o seguinte, olha, um sacrifício agora pode significar um ano começando um pouco mais tranquilo, com dívidas mais amenas ou, eventualmente, até já quitadas, tá? Então, a dica é, ataque o endividamento antes de qualquer gasto. Se sobrar um montante ali um pouquinho legal, aí, óbvio, use com as finalidades tradicionais de festejos, né? Muito bem, conversamos, então, com o economista da Fundação Getúlio Vargas, o professor Anderson Pelegrino. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Uma boa tarde a vocês. Ótima tarde. Muito bem, agora uma hora e 55 minutos é fundamental e nem é difícil fazer isso, quer dizer, difícil é. Não é muito difícil fazer isso, não gastar mais do que se arrecada, não é? A empresa não pode gastar mais do que arrecada e o cidadão comum não pode gastar mais do que ganha. Então, eu sei que é uma frase simplória até, mas tem dinheiro, compra. Não tem dinheiro, não compra. E assim vai levando a vida sem fazer novas dívidas, não é? Pois é, eu só vou discordar que não é fácil. Eu acho que é fácil, sim. As ofertas de crédito, principalmente das instituições financeiras de varejo, são muitas, né? Então, a facilidade de empréstimos ou de cartões de crédito ou de outras vias de crédito, são muitas e foram muitas, principalmente no período de aquecimento da economia, como disse o professor. Tanto é que quase 70% das famílias chegaram a algum tipo de dívida. A fórmula é simples, de não vamos gastar mais do que nós arrecadamos. Mas, na prática, a população tem que, todos os ouvintes, temos que ter um cuidado muito grande para não cair na tentação do crédito fácil e, principalmente, do consumo desnecessário. Comprar, muitas vezes, o que a gente não está precisando no momento ou o que não é prioridade. dá para segurar para um determinado momento futuro sem o endividamento do presente. Bom, outra notícia terrível. Há uma hora e cinquenta e sete minutos, está aqui no Portal G1, na vizinha cidade de Campinas. Tiroteio deixa cinco mortos e feridos na Praça da Catedral, no centro de Campinas. Atenção! Um tiroteio na Catedral Metropolitana, no centro de Campinas, deixou pelo menos cinco mortos, além de feridos na manhã de hoje, segundo o SAMU. Entre as vítimas está o suspeito pelos disparos no interior da igreja, de acordo com informações iniciais da Guarda Municipal de Campinas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o suspeito teria entrado na Catedral com uma pistola e um revólver. Portanto, duas armas, um revólver calibre .38, as vítimas não foram identificadas e a polícia apura a motivação do crime. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local por volta da 1h20 da tarde. Portanto, esse fato ocorreu a questão de meia hora. As corporações não souberam mencionar detalhes da ocorrência. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós temos um vídeo. Agora, já, nós temos um vídeo do local. Vamos acompanhar a ação da polícia, me parece a área isolada, a ação também da Guarda Municipal do SAMU. Em Campinas, as imagens mostram que provavelmente é uma das vítimas de um tiroteio na Catedral Metropolitana de Campinas. Isso acabou de acontecer em Campinas, que coisa terrível. Um fim de ano movimentado e violento. Imagens do local no centro de Campinas, uma igreja bastante tradicional e uma região de grande movimento na cidade de Campinas, mobilizando o SAMU, as polícias, a Guarda Municipal, um homem de 38 anos com duas armas na mão, que saiu, pelo que nós entendemos, atirando para todos os lados. Daqui a pouco, depois do intervalo, mais informações sobre essa ocorrência lamentável em Campinas, aqui no Educadora Meio-Di. E você também vai informar-se sobre o que aconteceu no Facebook da Educadora e no portal educadora.am. A Alecardo é uma empresa limeirense totalmente responsável, credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra papéis em geral. Plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, revistas, jornais velhos, o que fica acumulado aí na sua casa e causa riscos à sua família. A Alecardo também atende pequenas, médias e grandes empresas, atenção, empresários e executivos em geral. A Alecardo compra e retira da sua empresa todos os resíduos recicláveis, além de produtos inservíveis que merecem uma destinação correta. Isso gera economia e maior lucratividade para a sua empresa e, o melhor, sem causar danos ao meio ambiente. Com a Alecardo, você cuida do meio ambiente e gera maior lucro para a sua empresa. A Alecardo é Alexandre Ricardo, alecardo.com.br ou pelo telefone 3404-9393. A Alecardo compra e retira da sua casa. A Alecardo compra e retira da sua empresa. 3404-9393. Duas em ponto, ponto nobre churrascaria. Na hora da fome, ponto nobre churrascaria. Rodízio e self-service por quilo. Você come, se serve à vontade, come à vontade também. Marbitex nos tamanhos PMG, pequeno, médio e grande. Buffet completo com 13 tipos de salada e 10 tipos de pratos quentes todos os dias. Churrascaria Ponto Nobre, a melhor opção no almoço de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde. Portanto, continua aberta na próxima hora. Churrascaria Ponto Nobre, da Rua Independência 105, na Vila São João. Entrega também na sua casa. Entrega no trabalho 3702-1050. 3702-1050. Duas horas, um minuto. Limeira em um minuto. Na Educadora, Limeira em um minuto. A partir desta terça-feira, o trecho da Rua Mário Vinhas, no Jardim Nova Suíça, entre as ruas Luiz Antônio Breda e Ana Pissim de Gaspari, passou a ter sentido único de circulação da Rua Luiz Antônio Breda até a Rua Ana Pissim de Gaspari. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a mudança no trânsito atende a uma solicitação de moradores e usuários da rua, por meio do Conselho de Segurança Municipal. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio, com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia Volta Já! Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Neste Natal não deixe faltar nenhum presente Você passa na loja, é Casas Bahia, tem cafeteira, caixinha de som, tem de tudo É só escolher, mandar embrulhar, você leva na hora e... Quanto presente todo dia! Tem Smart TV 32 polegadas com acesso à internet Por apenas setenta e oito e cinquenta mensais É sua Smart TV novinha Por apenas setenta e oito e cinquenta mensais Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia O Natal é todo dia Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela Lei Federal nº 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia 365 dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora 0800-177-227 Educadora Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado Kiu, o café de Limeira Verão é tudo de um Sol, amigos, curtição, música, diversão Todo mundo junto, conectado, em todo lugar Mas no trânsito não dá Celular é a sua vida, mas causa acidente Pare, pense, aperte o cinto, vai na moral Sem álcool, sem pressa, sem rede social Seja consciente, você tem muitos verões pela frente 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana Verão é tudo de on Fique off no trânsito, foca na vida Detran e Governo do Estado de São Paulo Educadora Atenção, idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC LOAS Devem se inscrever no Cadastro Único Vá ao CRAS mais próximo até o dia 31 de dezembro Levando seu CPF e de toda a sua família Não perca o prazo A inscrição deve ser feita pelo responsável familiar Saiba mais em mds.gov.br Ou ligue 0800 707 2003 Ministério do Desenvolvimento Social Governo Federal Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de 59 centavos E ainda, os menores preços em perfumaria Como tinturas, desodorantes Aliás, atenção mamães aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip é muito mais barato Pra saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444 1001 Educadora Bateu aquela fome? Churrascaria.nobre Rodízio e self-service por quilo e à vontade Marmitex nos tamanhos PMG Buffet completo 13 tipos de saladas E 10 tipos de pratos quentes Churrascaria.nobre Sua melhor opção No almoço de segunda a sábado Das 11h às 3h da tarde Churrascaria.nobre Independência 105 Vila São João Delivery 3702 1050 3702 1050 Vamos falar de algo importante Cuidados com mosquito da DEM Você deve ter notado o aumento de chuvas Neste período do ano E é na água parada Que o mosquito se prolifera Eliminar o criador É a forma mais eficaz De combater o Aedes aegypti Faça a sua parte Retire os pratinhos dos vasos Limpe as calhas Tampe bem as caixas d'água Guarde pneus e garrafas Em locais secos São 10 minutinhos por semana Assim, você e sua família Estarão protegidos Prefeitura de Limeira Unindo forças Por uma cidade melhor Em março Limeira atingiu o maior consumo de água Dos últimos seis anos Se cada morador de Limeira Ficasse um minuto a menos no banho Seria possível economizar Uma piscina olímpica por dia Você ouviu? Só um minuto a menos Em um ano Esse volume chegaria A um bilhão de litros De água economizados Ou o suficiente Para abastecer Limeira inteira Por um mês Sim, um minuto a menos no banho É o mesmo que água Para Limeira inteira por um mês Não vacile Tome banhos mais rápidos Reaproveite Economize Aquele um minuto Faz toda a diferença BRK Ambiental Muito mais que rádio Educadora Café Kill É o mais gostoso Mais encorpado Kill O café de Limeira Atenção Se você se envolveu No acidente de trânsito E se machucou Você tem direito A receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT Indeniza A todas as vítimas De acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até Treze mil e quinhentos reais Que você recebe Em um mês Vá até A esperança Seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo Oitocentos e trinta e seis Vila Cláudia Cinquenta metros Abaixo da Santa Casa Só a esperança DPVAT Paga mais Educadora Atender rigorosamente As legislações de saúde Segurança do trabalho E as demandas do ex-social Não é tarefa fácil Com expertise de mercado O SOU Saúde Ocupacional Unimed Oferece todo o suporte necessário Por meio de profissionais especializados Estrutura completa E a maior rede credenciada Em todo o território nacional É a Unimed Cuidando dos funcionários Para você focar na sua empresa Contrate agora pelo telefone 3404-8046 3404-8046 Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados Tem até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de 59 centavos E ainda os menores preços em perfumaria Como tinturas, desodorantes Aliás, atenção mamães aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip é muito mais barato Para saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444-1001 De norte a sul De leste a oeste Do Oiapoque ao Chuí Eu tô ligado na Educadora Muito mais que rádio Agora, de volta Em todas as plataformas Educadora Meio Dia 2 horas 10 minutos Quem ganhou o almoço mais refrigerante Da Ponto Nobre Churrascaria Foi a Maria Edilene Maria Edilene, parabéns Ganhou o presente de hoje Da Ponto Nobre Churrascaria Ela tá dizendo aqui Que quer almoçar no dia do aniversário Mas ela não disse Se o aniversário dela é hoje Ou se será nos próximos dias De todo modo, se for hoje, parabéns Se for, nos próximos dias Nos dias que se aproximam Parabéns antecipadamente E um bom almoço Tayla Ramos Sobre a informação que nós demos Hoje pela manhã Daquele casal O homem foi Agrediu Violentamente a mulher E puxou a mulher Por 30 metros Arrastou a mulher Por 30 metros Ele foi enquadrado Na lei Maria da Penha Foi, Caio Uma informação que nós recebemos Agora da Guarda Civil Municipal Ele foi indiciado E autuado Então pela lei Maria da Penha E foi recolhido Está preso agora A disposição da Justiça Um flagrante que foi feito Por moradores da Vila Faxina Porque essa discussão Entre o casal Aconteceu em uma via pública Na rua Onde ele agrediu a mulher Arrastou ela por 30 metros E aí moradores do bairro Então acionaram a GCM Esse homem tinha fugido do local Mas foi encontrado Pelos guardas Foi preso Em flagrante Então agora terá que responder Por agressão Nani, eu estou impressionado Com a quantidade de notícias Duras de ser dadas Pela violência Das situações Que nós retratamos aqui E um casal super jovem Viu, Caio Faltou, aliás, dar essa informação Ele tem 30 anos Apenas o homem E a mulher A vítima 24 Um ajudante geral De 31 anos Foi preso em flagrante Ontem Após agredir A própria mãe E uma outra idosa De 79 anos Em uma casa Na Boa Vista Aqui em Limeira A idosa chegou a sangrar E o agressor É, pasmem os senhores Lutador De jiu-jitsu E muay-tai Valentão, né, Caio? Valentão Pois é Infelizmente esse caso Foi registrado em Limeira E foi difícil Para a polícia Conter esse rapaz Porque aí As duas senhoras Foram para a rua Chamaram a polícia A idosa sangrando A polícia foi até o local Ele não queria sair Quando a polícia entrou Caio Ele estava lá Em posição de ataque Enfim Para ir para a luta Teve que ser contido Enfim Uma situação dramática A idosa sangrando Por conta das agressões Duas horas e doze minutos Três adolescentes De 14, 15 e 16 anos Foram apreendidos Na tarde de segunda-feira Após tentarem furtar Um carro na Vila Cristóvão Em Limeira Cerca de quatro horas da tarde Policiais militares Foram atender Uma ocorrência De furto de veículos Na rua Bahia Próxima a Santa Casa Quando realizavam Buscas pela região Avistaram quatro adolescentes De 14, 15 e 16 anos Um deles conseguiu escapar Os demais não Foram apreendidos Pela Polícia militar Os outros três foram pegos Com um deles Os policiais encontraram Uma chave-micha Que é aquela Utilizada Para roubar Carros Roubar automóveis A região da Santa Casa Está com esse problema Viu Caio A gente vai até fazer Depois uma matéria Sobre isso Por conta de furto De veículos Justamente ali Ao arredor do hospital Até amanhã Até amanhã Caio Até a próxima quinta Até quinta Na sequência O Fábio Crivelinha Apresenta o programa Do Edmundo Silva Nós voltamos amanhã Depois do Ivan Depois do Fábio A Debe Ao STL E o esporte da Educadora Continue aqui Na Educadora Até amanhã Se Deus quiser O Fábio Crivelinha